Eu Vou sempre acreditar Que esta vida que passa para só se a deixar Eu Não posso voltar atrás Porque a vida que quero não espera se me atrasar Vou Mas é já para a frente Não há tempo a perder Não há tempo a perder Viver Toda a energia Viver Todo o dia a dia Viver Tudo que há em mim Nunca mais viver Nunca Viver Toda a energia Viver Todo o dia a dia Viver Tudo que há em mim Morangos com açúcar Eu Eu sei quem eu quero ser Pois eu quero me encontrar com o que a vida deve Há 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 muito para descobrir Pois Pois em cada dia há mais do que dá para ver Viver Mas é já para a frente Não há tempo a Não há tempo a perder Não há tempo a perder Não há tempo a perder Viver Viver Toda a energia Viver Todo o dia a dia Viver Tudo que há em mim E nunca mais viver Nunca Viver Toda energia vive, todo dia dia vive Tudo que há em mim, morangos com açúcar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto